Antes de tudo certo, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Wilson, falo de Santa Catarina na cidade de Palhoça, trabalho na Carlos Pintura Automotiva, o site da oficina vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o site vai estar o meu Instagram, um grupo no WhatsApp e um grupo no Facebook, é só vocês clicar que vocês vão cair direto lá. Vocês viram ali eu fazendo a aplicação de uma base para pintar um carro vermelho, por que eu faço a opção por aplicar aquela base ali? Tem muita gente que gosta de usar o branco, né? E eu já não gosto tanto, por que? Não é que esteja errado, como eu sempre falo, cada um usa a sua técnica conforme gosta. Eu gosto de fazer dessa forma, por que eu não gosto de fazer o branco? Aplicando tinta branca, né? O vermelho cobre muito bem o branco, só que por cobrir bem, às vezes dá a falsa impressão que o capô já está todo coberto, que a peça já está toda coberta quando a gente aplica o vermelho e na hora de montar ali, ver que ficou um tom diferente, ficou mais puxado para o branco, por causa da base que a gente acabou aplicando branca. Então eu gosto de fazer essa base aqui, que eu fiz da seguinte forma, eu peguei um branco cristal da Volkswagen, um vermelho flash da Volkswagen e um preto ninja da Volkswagen. Ambos da Volkswagen, só que é assim, isso não influencia em nada, foi apenas uma coincidência, por essas três tintas que estão sobrando ali. Eu começo a atingir o branco, por que o branco dos três é o mais fácil que tem para atingir. Eu começo a botar vermelho até ficar um tom bem rosa ali e depois eu começo a botar o preto para escurecer, porque a cor ela é um vermelho bem escuro. Então dessa forma eu faço, quando eu vi que chegou no tom que eu quero, eu boto na pistola e faço a aplicação apenas de uma mão. Eu boto um pouquinho mais de diluente para a tinta não ficar tão grossa e dar um acabamento mais bonito. Daí eu boto o diluente e a gente aplica uma mão só, igual vocês viram ali, já fica um baita de um acabamento. E vocês vão acompanhar a cobertura como facilita também na aplicação vermelha. A primeira mão de tinta, como vocês viram, ficou dessa forma aqui, sem nenhum arranhão aparecendo. Por que não aparecem os arranhões? Porque eu fiz o lixamento, comecei com a 320, fui até 600 e sempre aplicando o controle. Porque senão na hora da aplicação de tinta, em vez de a gente aplicar três, quatro mãos no máximo, a gente vai ter que acabar aplicando seis, sete mãos, porque a gente começa a usar a tinta como se fosse primer para tapar aqueles arranhões. Então o lixamento tem que ser bem feito para fazer um acabamento legal. Então galera, já esperei o intervalo aí de dez minutos, passei o pano pega pó e agora eu vou fazer a primeira aplicação de tinta. Então galera, olha como é que fica a minha primeira aplicação de tinta. Olha a textura, que coisa linda. O que eu faço também é sempre estar com a tampa do tanque junto, né? Então eu vou estar sempre comparando aqui a cor, apesar de não ser invernizado o capô, vai me auxiliar bastante para chegar no tom. Agora eu vou fazer a aplicação da segunda mão. Lembrando que a primeira eu aplico úmida, a segunda úmida e a terceira um pouco mais distante e pulverizada. Daí eu vou comparar se precisar aplicar mais uma eu aplico. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto